É que eu tenho miopia Fui fazer carinho num cachorro Percebi que era só uma sacola vazia Se você já me gritou na rua e eu ignorei Desculpa, é que eu tenho miopia As luzes sempre ficam assim Olha pra mim, eu não enxergo nadinha Eu juro que eu não faço por mal Eu sou literalmente igual essa figurinha Fui fazer carinho num cachorro Percebi que era só uma sacola vazia Se você já me gritou na rua e eu ignorei Desculpa, é que eu tenho miopia As luzes sempre ficam assim Olha pra mim, eu não enxergo nadinha